Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças a Deus, né? Por isso estou aqui fazendo este vídeo para vocês, porque Deus nos ajudou de estarmos bem hoje e esta receitinha que minha médica passou juntamente com a nutricionista, gente, é muito boa, tem me feito muito bem, eu estou bem melhor, graças a Deus. Para você que já acompanha o meu canal, você sabe que é um trabalho em área de saúde, eu sou artesã, mas também me conhece aí das minhas queixas, das dores de estômago, que eu sofro muito com gastrite, também tenho problemas intestinais, já passei por cirurgia e tenho problema com o intestino preso, né? E também, gente, a imunidade, são esses três problemas que me aflingem e por causa destes três problemas que a minha médica me falou, Marta, você já tomou suco de cenoura e também com açafrão? E eu fiquei olhando para ela, ó, suco de cenoura, já tomei suco de cenoura, sabe aquela carinha assim, de que não estou bem, muita fé, né? Ela falou assim, eu vou te passar uma receitinha para você começar a tomar todo dia, se você puder tomar em jejum, melhor, se você não puder, você toma durante o dia ou coisas assim. Gente, eu vou te mostrar, olha isso aqui, olha isso, gente, este é um suco maravilhoso, gente, é saboroso, é verdade, olha isso, ainda com umas pedrinhas de gelo, olha a cor, que linda, gente, olha isso, é saboroso, me surpreendeu, porque é gostoso, geralmente, tudo com esses negócios de remédio é ruim, não é verdade? Nossa, principalmente para gastrite, tudo que vem me ensinar é ruim, mas esse não é gostoso, é um suco saboroso, tem um sabor bem suave, gostoso mesmo, sabe, de se tomar. E muito bom, gente, muito bom para a sua saúde, olha, delícia, ó, está escutando o pedrinhas de gelo, né? Gente, eu fiz assim, ela me falou e eu fiquei meio assim, demorei até uns dias para começar a fazer, mas como eu tenho uma cirurgia aí, né, tá, para acontecer por esses dias, e eu tenho que proteger o máximo o meu estômago, cuidar, porque da última cirurgia que eu fiz, vai fazer dois anos que eu fiz a última cirurgia do intestino, eu sofri muito, sabe que você sofrer mesmo? Eu sofri mesmo, gente, foi, acho que quatro dias de ânsia, de vômito, 24 horas, sem parar, só dia e noite. Nossa, foi um sofrimento insuportável após a cirurgia, porque tudo que eles me davam de medicação, seja injetável ou não, que nessa época eu ainda não tinha descobrido o problema de gastrite, sabe? Eu não tinha feito uma endoscopia, coisas assim, eu só estava tratando do intestino, então eu tinha feito a cirurgia do intestino, mas a minha filha notou que, tipo assim, cada vez que eles iam me trazer a medicação, eu piorava, mesmo que a medicação fosse o dramim, ou fosse remédios para o estômago, eu piorava. Nossa, foi insuportável. E na paz disso daí, depois de ter melhorado e tal, né, depois de passar o processo da cirurgia e tudo, que eu vim começar a fazer uma endoscopia, eu começar a tratar, então descobri que eu tinha uma gastrite leve, mas tinha uma gastrite, visto que eu tinha passado muito mal. Então, gente, aí depois disso, desse período, vou explicar bem certinho para vocês, para que você possa saber assim, Nossa, mas como é que você está me passando uma receita que você não entende nada de saúde, né? Não, eu vou te passar uma receita que foi passada para mim, né? Então, se você tem dúvida, consulte o seu médico, vê se você pode tomar, procure orientação, tá, gente? No Google, você vai encontrar todos os benefícios do açafrão, todos os benefícios da cenoura, que é o que eu estou fazendo aqui, o benefício do mel, que você pode adoçar com o mel, né? Mas, gente, se tem dúvida, procure seu médico e pergunte se você pode, tá? Principalmente se você é diabético ou coisas assim. Mas remédios naturais, geralmente, é bom para a nossa saúde, né? Então, eu descobri que eu tinha uma gastrite leve, após um tempo, foi tratando e tudo, mas quando você melhora, você volta a comer, normal e tal. Mas o meu problema da gastrite não era tanto alimentação, mas era emocional. Como eu era muito ansiosa e coisas assim, ainda sou, mas graças a Deus, moderadamente, já, né, estamos controlando essa parte. Isso faz com que o seu estômago libere mais ainda a acidez, né? A médica explica tudo para você, assim, certinho os nomes, mas eu não tenho muita facilidade com esses nomes aí, não. Não sei te explicar certinho. Mas eu sei o que eu sofri e o que eu passei. Gente, começou, eu tinha muito enjoo, eu vivia enjoada. Mesmo antes da última cirurgia, eu vivia muito enjoada, sabe? Eu tinha muito enjoo, até achava que era dor das vistas, alguma coisa assim, mas eu vivia enjoada. Isso já era devido à gastrite, né? Com o tempo, eu piorei muito e eu fui descobrir que, então, essa gastrite, que era moderada, agora já era uma gastrite mais severa e era uma gastrite intensa, que ela toma boa parte do meu estômago. Tinha época, para vocês poderem ter noção, até no engolido ia, sabe? Já ia, parecia que já ia rasgando, assim. Mesmo que fosse uma comida, assim, vamos for, mole, né? Não é aquela comida mais dura que vai, ah, tá te machucando porque, tipo assim, é uma pipoca. Não. Gente, até comida simples me machucava e me doía muito, já caía no meu estômago doendo e foi difícil. Passei por várias outras medicações. Não vou passar para vocês as medicações que eu tomei e nem as que eu tomei antes, agora, desse suco. Por quê? Porque é meio complicado você falar remédios, né? Que a médica passou, um pode tomar, outro não pode. Então, isso aí já é uma coisa mais complicada. Se você quer saber, eu posso passar para você que é muito bom, que quando você está naquela crise vai aliviar muito. Ele é muito, muito mais forte do que o pantaprazol 40, tá, gente? Para vocês terem uma noção. Mas aí, a última consulta que eu tive com a minha médica, agora, para poder fazer os três exames para a nova cirurgia, e ela me passou novamente essas medicação e tal, mas eu tô com problema com medicação, gente. Eu tô preferindo coisas naturais, tá? E como ela me passou e eu pedi para ela, assim, o mais natural possível, né? E ela me falou assim, você já tomou aquele suco de cenoura com curcuma ou com açafrão? Eu falei, né, fiquei aquela meio assim e ela me passou a receitinha. O que você vai fazer? Você precisa de uma cenoura grande ou uma média e meia, tá? Você vai, pode só lavar bem lavado e fazer com casca e tudo, ou você pode raspar essa casquinha normalmente. Pica ela em rodelinhas para ajudar no litificador. Coloque no litificador, coloca 500 ml de água, já eu coloco já água gelada, né, a água ali própria para você tomar, né, seja filtrada ou seja a água que você toma. Uma colher de café, tá, gente? De açafrão moído. Se você não tem um açafrão moído, pode ser um pedaço de açafrão, cinco centímetros de açafrão também. Bata bem. Até, gente, assim, ó, sabe? Ficar bem batido mesmo. Olha a cor que fica só com isso para você ter uma noção como é bom. Já eu vou falar para você dos benefícios, tá? São vários, gente. Não é só para a imunidade, porque eu tenho infecção direto. E também eu tenho muita imunidade baixa. Então, qualquer coisinha já me estoura um monte de hábitas, já vem aquelas coisas e tal, e eu já fico gripada, ou eu já fico doente, qualquer estresse. A imunidade abaixa. E o açafrão, nossa, vai aumentar a sua imunidade muito. Depois nós vamos falar sobre isso, né? E também para gastrite e para quem tem o intestino preso, que no meu caso, ele vai auxiliar também. Gente, você pode bater, então, uma cenoura e meia em 500 ml de água, uma colher de açafrão. A receitinha eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição, junto com todos os benefícios e as palavras certinhas que essas eu não sei usar. Tá bom? Gente, e mel. Você pode adoçar a gosto. Se você não tem mel, pode pôr a soca, Marta? Pode. Mas, tipo assim, como é uma coisa natural, como é uma coisa assim que você... Se você é diabético, coisas assim, procure a orientação médica para ver se você já tem esses ingredientes aí no teu cardápio, que é a cenoura e o açafrão. Ou consulte o seu médico para poder perguntar certinho, tá? Mas, gente, tem sido muito bom para mim. Eu tenho sentido melhor. Tenho sentido mais disposta, sabe? Dores. Vou falar em dores. Há 24 anos eu não sei o que é um dia sem dor. Nossa, o que é isso, Marta? Gente, é verdade. Quando eu falo isso, porque eu sofri um acidente, onde eu fraturi a bacia em vários lugares, machucar a coluna. E, desde então, eu nunca mais tive um dia sem dor na coluna. Principalmente aqui em cima. Nossa, me dói muito, muito mesmo. Tanto que eu tomava morfina, Paco, não vou botar aqui nome de medicamentos, como eu já falei antes. Gente, vários tipos de medicamento para dor. Eu chegava a tomar quatro tipos por dia, porque eu tinha muita dor. Para mim, conseguir trabalhar era só dessa forma. E isso ajudou essa gastrite a ficar pior, né? Então, eu fui tirando, tirando, tirando. Então, eu sofro muito. O que eu uso? Eu uso salompas, eu uso um gel, vou fazer uma massagem, faço caminhada, tá, gente? É muito importante fazer exercício, mas veja que seu médico, você pode fazer mais uma caminhada. Se você não tem desgastes ósseos aí, eu acho que você pode fazer tranquilo, né? E caminhada ajuda muito também. E o açafrão vai diminuir essas dores, vai ajudar você nessas dores. Meninas, o remédio natural não vai agir hoje. Amanhã você já vai estar boa. Isso aqui você toma todo santo dia. Ou então, pelo menos três vezes na semana, tá? O que eu faço? De manhã eu levanto, eu já tomo um copo de água, né? De 250 ml. Agora, como eu tenho problema no estômago, em vez de eu usar aí esses outros tipos de medicamento, tipo pontaprazol, coisas assim, eu tomo um bem mais forte, tomava, né? Que eu tô me eliminando também. Eu tomo meio copo de espinheira santa, de chá de espinheira santa. Eu pego ali quatro folhas de espinheira santa, fervo em meio litro de água e eu guardo e tomo três vezes ao dia. O certo é você fazer todo dia, tá, gente? Pra não ficar aguardando assim, né? Então, ferveu a água, coloca a espinheira santa, deixa ali dois minutinhos, três minutinhos fervendo. Ferveu? Abafe. Espere cinco minutos, retire as folhas, tá? E guarde ali e tome. E vai tomando durante o dia, né? Três vezes ao dia, antes das refeições, coisas assim. Meia hora antes da refeição, tá? A espinheira santa tem me ajudado muito. Muito mesmo, viu, gente? No meu estômago. E a espinheira santa tem o extrato, tá? Que a gente compra nas farmácias naturais, tá? Eu tô sem o extrato, mas quando eu tiver eu vou fazer um videozinho e vou mostrar pra vocês verem. Você pinga 30 gotas, aí em vez de fazer o chá, você pinga 30 gotas e toma em jejum, tá bom? Então, gente, eu faço isso, vou fazer a caminhada. Quando volto, eu bato este suco delicioso, que é o caso que eu estou fazendo agora, e tomo. Isso tem me ajudado bastante. Gente, meu estômago tá calmo, não está doendo. Eu estou conseguindo comer. Bem, gente, não tem noção que é você comer e tá sofrendo e tá vendo os outros comerem e você não poder comer. Tudo que você come faz mal, tudo que eu come dói o estômago. É lógico, lógico, lógico que eu não tô abusando. Tô evitando massa, tá? Gordura, nem pensar. Gente, antes de eu ter a gastrite, eu consumia 6 litros de óleos na minha casa por mês. Porque meus filhos gostavam muito de fritura, faziam muita massa frita e carnes, enfim. Hoje, 1 litro dá pra mais de mês, tá? Então, pra você ver como que eu diminuí. Uma colher de óleo é o suficiente pra você fazer o teu arroz, tá? Então, se você cuidar desses procedimentos, assim, básico, cuidar da alimentação, evitar gordura, evitar massa, doce... Eu vou fazer uma receitinha que eu faço pra vocês de sobremesa, que eu amo doce, gente. Eu não consigo ficar sem comer doce. Aí, sabe o que eu faço? Eu faço um picolézinho de manga natural, gostoso, que eu consigo enganar, tá? O doce, e eu consigo assim. Então, gente, é isso que eu queria contar pra vocês. É esse suco que tá sendo milagroso. Vou até pôr o nome aí. É o suco milagroso que tá me ajudando muito. E eu espero que ajude você também, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu explico pra você e falo certinho pra você. Então, esse suco, gente, é muito bom. Olha, os benefícios do açafrão. Eu vou ler aqui os benefícios do açafrão, que eu deixei anotadinho pra me falar pra vocês. Porque eu não sei falar muito desses nomes difíceis. Então, eu deixei aqui pra que você não saiba, né? Não saiba... Não saiba... Qual que são os benefícios do açafrão, pra que serve. Enfim, você possa tá conhecendo um pouquinho mais, né? O açafrão fortalece o sistema imunológico. Ele é rico em vitaminas C, em complexo B e minerais. Ele é ótimo para quem tem problemas respiratórios, viu, gente? Inflamação de garganta, resfriados, gripes, bronquites, pneumonia. Essas coisas assim que... Até alérgicos mesmo, né? Então, ele é muito bom. E sabia que ele é bom pra infecção nos rins também. Verdade, tá? Então, pra quem tem problemas renais aí, ou seja, problemas nos rins, né? Infecções renais, coisas assim, também é muito bom. Gente, ele é ótimo pra pele, retarda o envelhecimento. Olha só, só aí já ganhou nós, né? É muito bom também pro cabelo, ele tira a fadiga. Lembra que eu falei pra vocês que eu me sinto mais disposta tomando açafrão? Elaine, eu vou mandar esse vídeo pra você, minha filha. Você reclamou pra mim ontem que você está muito fadigada, né? Vou te mandar esse suquinho pra você. Olha, então ele previne e ajuda a tratar câncer também, tá? Porque ele combate todas essas células aí, essas coisas aí. E ajuda a prevenir muitas outras coisas. Pra quem tem problema no fígado, você sabia que o açafrão é ótimo? Ele limpa o seu fígado? Pois é, muito bom. Coisas que a gente não conhece, que a gente não pesquisa muito, né? E é uma coisa simples, eu já comi muito açafrão, assim, no arroz. Eu gosto muito, sabe? Se você não gosta de tomar açúcar, até é uma ótima dica pra você pôr no arroz, pôr na comida. Até eu assisti uma entrevista com um médico e ele ensinando a fazer um molho pra pôr na comida com açafrão. Sério, gente, ele coloca uma colher de açafrão. Eu até notei, mas ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. Uma colher de açafrão em pó, mel, mostarda e... Ai, como é que é? Chimichurro? Não. É, chimichurro, aqueles temperinhos, né? Ele coloca esse daí e um pouco de shoyu. Então, ele faz aquele molhinho, joga na salada, coisas assim. Todo santo dia ele come isso. Ele falou assim que a saúde dele é ótima. Gente, vamos testar, né? Quem sabe aí. Então, ó, diminui muito as dores musculares, como eu disse aí pra vocês. No meu caso, dores na coluna, artrosas, coisas assim. Também favorece no emagrecimento. Olha aí, gente. Alivia os sistemas de reumatismo, dores muscular. Diminui o colesterol ruim, tá? Até graças a Deus o meu colesterol já tá bem melhor. Então, ajuda mesmo, tá, gente? Já tá bem melhor. Claro que eu estou cuidando da alimentação. Então, isso também vai ajudar. Uma coisa ajuda a outra, tá? E diminui o inchaço corporal. Isso é super verdade. Porque eu tomo esse suco... Daqui um pouquinho eu já começo a ir no banheiro. Verdade. Você urina bastante. Solta bastante a urina. Então, ele é ótimo pra isso. Sem contar que a cenoura também tem vários benefícios pra nossa saúde. Já vamos terminar, pra seu vídeo não ficar muito comprido. Gente, a cenoura... Você sabia que a cenoura é ótima pra visão? E eu não sabia disso. Olha aqui, né? Usando esse óculos aqui, que a minha visão aumentou, dobrou em um ano. Agora, quem sabe, né? Usando a cenoura direto. Ajuda aí. Vamos saber. Então, ela é... Ela contém propriedades que interessam a todos. A cenoura é rica em... Gente, peraí. Betacorateno. Eu falei pra vocês que eu sou difícil de falar esses nomes. Que é responsável por produzir a vitamina A. E que é essencial para a nossa saúde e a saúde dos nossos olhos. Previne contra doenças como catarata e degeneração ocular. Coisas assim, tá? Então, a cenoura é muito boa pra isso. Também retarda o envelhecimento. Olha, pra nossa pele, para cabelo. Ela contém vitamina A, como eu já disse, né? Melhora a digestão. Ela é muito bom para o estômago. Para a gastrite. Por isso, ela melhora a digestão. Olha só. A cenoura contém uma quantidade considerável de fibra. No caso, pra você comer ela como saladinhas, tá? Que atua na manutenção do sistema digestivo. Regulando o seu funcionamento. Além disso, ela conduz a quantidade de gorduras. Perdão, gente. Por isso, ela reduz a quantidade de gordura no fígado. Vocês sabiam disso? É por isso que a gente se sente bem quando toma o suco de cenoura. Quando você tomar esse suco de cenoura, você demora meia hora pra se alimentar, tá, gente? Sempre quando você tomar um suco assim, quando você tomar o chazinho da espera, você não aguarde meia hora pra depois fazer as suas refeições. Seja café da manhã ou seja refeição, tá? Então, esses aqui são alguns dos benefícios, mas tem vários. Vários, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Maria, você não anda bem, meu amor. Quem sabe isso te ajude também, tá? Assim como tem sido bom pra mim, pode ser bom pra você. Um beijo pra você, mãe, que tá fazendo a hipeza hepática, gente. Minha mãe tá fazendo a hipeza hepática. Só Jesus na causa, mas ela consegue fazer. Ainda bem que eu não posso fazer, porque eu acho que eu não ia ter coragem. Gente, várias pessoas que precisam, que podem tirar seus benefícios aí e que Deus ajude vocês, assim como está me ajudando, que esse suco possa vir aí pra poder melhorar mesmo a sua saúde e deixar você com alta sal, tá bom? Um beijo pra você, que Deus te abençoe grandemente. E vamos encerrar tomando esse suco maravilhoso. Ó, beijo no seu coração, fica com Deus. Não se esqueça, Jesus te ama.